Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelato. Estamos na nossa primeira temporada aqui ao serviço do Feirense, não é? E pessoal, esta temporada tem sido das mais difíceis que eu tenho jogado desde o PES 2016, que vos trago séries de todas as temporadas que eu tenho feito do Remostrelato já desde o PES 2016. Esta, acho eu, digam-me vocês se quiserem aí corrigir-me nos comentários, mas eu acho que esta até agora está a ser a mais difícil. Primeiro porque é a primeira temporada aqui no PES 2018, depois porque arrancámos logo no modo dificuldade super estrela. E terceiro porque é o começo da carreira, somos fraquinhos ainda, não temos aqueles atributos ainda que eu já tinha, por exemplo, no PES 2017, que já íamos, já tinha um bom remato, já tinha corrida, já tinha bom domínio de bola, que até fomos campeões na última temporada que eu fiz. Mas ainda não chegámos a esse patamar aqui, não é? E se calhar, pelo conjunto de todos esses fatores, esta temporada para mim, eu tenho sentido até agora a mais difícil, a mais difícil de ganhar jogos também. E pronto, pessoal, vamos então arrancar aqui, vamos continuar, siga, e hoje temos aqui um jogo contra o Moreirense na nossa casa. Finalmente, um joguinho na nossa casa, depois de dois, acho que foram dois jogos fora, se não me engano, contra o Sporting e contra o Rio Ave, não é? Agora, temos aqui um joguinho na nossa casa, e vamos lá tentar regressar aqui às vitórias, já que o jogo passado também não ganhámos, não é? Mais um jogo que não ganhámos. E vamos tentar agora, mais uma vez, tal, e mais uma vez eu me repito, mais uma vez eu digo que vamos tentar ganhar, eu vou sempre tentar ganhar, mas nem sempre as coisas correm bem, como vocês têm visto, pelo menos para quem tem estado a acompanhar esta série, sabe que as coisas nem sequer, nem têm corrido assim, nem sempre têm corrido bem, aliás, acho que ainda nem sequer começaram a correr bem, pelo menos nesta temporada. Uma coisa é certa, ainda não me lesionei, já é um ponto positivo, mas pronto, queremos vitórias, não é? Eu quero vitórias, vocês também, tenho a certeza da absoluta que querem vitórias, porque já devem estar cansados de ver episódios com empatos, com empatos ou derrotas, e vamos ter que mudar isso, não é, pessoal? Vamos ter que mudar isso. Eu preciso da vossa ajuda também para mudar isso. Porque se ouvirem aí uns likezinhos aí bacanas, uns comentáriozinhos fixos e não sei o quê, eu também fico entusiasmado, né? E venho para aqui com mais vontade, com mais cheio de bola e de ganhado. Mas pronto, mas pronto, mas pronto. Para um arremate, golo. Não dá, pessoal, assim, isto assim está complicadíssimo. O guarda-redes fica muito mal nesta fotografia. O guarda-redes esteve realmente muito mal nesta fotografia. Vocês, pessoal, têm que triplicar aí os likes, que é para ver se os danos são mínimos. Têm que triplicar aí os likes, pessoal, porque senão isto não conseguimos, não conseguimos lá ir. Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Vá, bora lá. Vá, bora. Com falhaços destes, meu, com falhaços destes, meu. Caraças, pá. Ajuda, ajuda. Mas ninguém me ajuda, meu. Ninguém me vem ajudar. Estou ali sozinho. Estou ali sozinho com a bola. Não consegue aguentar a carga do adversário. Os defesas estavam muito atentos. Se ele tivesse conseguido furar por ali com a bola, teria sido muito perigoso. É, mas neste lance ele poderia ter feito outra coisa. Perdeu-se a jogada de ataque. E a bola vai para diante. Vai, 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 vai. Ah, fogo, meu. Tenta abrir uma brecha na defesa. Aí, outra vez, meu. Está de dentro, o remate. Este bordo-redes também tem muita mania de defender ali para a frente. Já reparei nisso. Vai, que isso é nosso. Isso. Era bem pensado, era. Mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Isso. Bora. É pá, nem sequer me dão tempo de correr um bocadinho para fazer o passo, meu. Excelente sequência de passos. Tira-lí. Bola jogada junto à lateral. E é o defesa que quer levar esta bola para a frente. Neste momento, a equipa está mais preocupada em segurar o ataque adversário do que partir para um pressing alto e tentar recuperar o resultado. Caraças, meu. Estes gás também agarram os passos todos, pá. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola. Tira daí. Rodondinha de pé para pé, mas falta dar seguimento à posse de bola. Bora. Procura alguém mais adiante. Ah, foi. Foi para o sítio errado, meu. Passe longo lá para a frente. Ah, não, pá. Queria fazer uma coisa, mas ainda não tenho corrida para isto, meu. O herói que se aplaudiu foi a defesa. Também entusiasmo. Aí, é fogo. Podias passar logo primeira, meu. Esta equipa ainda tem tempo para empatar antes do intervalo, mas tem que fazer muito mais. Tem tempo para empatar antes do intervalo se os jogadores não forem burros, né? Porque se forem burros, vai empate para ninguém. Não tem empate para ninguém. Olha, olha, olha. Não percebi isto, não percebi isto, sinceramente. Eu estava mesmo à frente dele porque é que ele me deu um passo pelo arma, eu não percebi mesmo. Eu acho que neste PES 2018 há boa das jogadoras aqui que têm paragens cerebrais. Vai pessoal, bora lá, mudarem isto tudo já aqui na segunda parte. A segunda parte vai ser toda nossa, só vai dar a Feirense aqui na segunda parte. Acompanhar a nossa transmissão, então chegar mesmo a tempo da segunda parte. Aposto que não deve ter sido o intervalo 30 mil naquele bom diário. Agora resta saber se os gritos veterinários fizeram alguma coisa. E a Dante Feirense, isto era gol nosso, era alto ao gol? Vem! Passe longo para o espaço. André Miguel. Posicionou-se bem e fez o corte. Passe cumprido pelo flanco. Passe cumprido pelo flanco. Passe a bola, meu! Epá, mas o que é que é preciso fazer para estes gajos passarem a bola, meu? Em vez de fazerem as jogadas ao primeiro toque ficam ali a... com a bola ali a fazer não sei o quê, meu! Passe cumprido pelo flanco. Bora, bora Mas onde é que ele vai Ele foi para o sitio onde tinha dois jogadores Em vez de ir para a esquerda que não tinha ninguém Foi para a direita onde estavam lá, dois jogadores Puxava um bocadinho pela cabeça Olha para isto Olha para isto É pá, assim não dá Tenho trocado equipa porque isto assim não dá Estes jogadores são burros São burros É para isto Chegou aqui e não perdoou Fazem uma jogada ou duas e pimba É gol Mas quando fazem lances destes nem sequer se fazem à bola Eu não percebo, sinceramente não percebo Passa à bola Por amor de Deus E depois quando fazem passos é passos deste Em vez de passarem para mim Passam não sei para onde É para lá eu peço desculpa de estar a reclamar Demais Há muitos de vocês que já têm essa aí Há outros que não gostam Mas isto não dá para ficar calmo com estas perguiças Que isto está a acontecer aqui Não dá Isto é estupidez a mais Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés Ele percebeu que faltava um pouco mais da precisão do passo Depois ninguém vai Olha outro Vai lá É pá, há tanto tempo Depois vai fazer o pior passo possível, meu Será que esta equipa não treina Será que não há treinos para esta equipa Eles não sabem Não sabem jogar uns com os outros Depois não percebem nada Mas foi uma boa leitura do jogo Ele leu muito bem a desmarcação do colega O passo é que não sai perfeito Eu tenho que começar a pedir mais vezes a bola Porque senão Pessoal, viram o que se passou ali pessoal? Por azar A bola Que era canto Ainda foi batendo o nosso jogador E não saiu E foi para eles Incrível Incrível Recupera a posse de bola Ainda em terredo defensivo Pedro Sai para o flanco Para a banco E tem o mal Ah cara Se tem que ser assim Eu tenho que começar a pedir a bola à torta e direita Estes gajos não percebem nada disto As jogadas têm que passar agora sempre por mim Porque senão estamos tramados Porque senão estamos tramados O problema é que eu vou sair agora Ah vá lá Não saí Neste jogo já não vamos fazer nada Mas o próximo jogo vai começar a ser assim Eu tenho tentado não pedir muita bola Porque eu sei que também Ainda não tenho os atributos necessários Como por exemplo agora Não tive rapidez o suficiente para Para virar Nem agora Para ter a reação Para ganhar aquele ressalto Mas Mas eu tenho que pedir mais vezes a bola Porque senão estou tramados Estamos tramados Pronto pessoal Peço desculpa por mais um resultado Que não me agrada de nada mesmo Nada mesmo Nada mesmo Isto tem sido aqui uma sequência de jogos Muito maus Muito maus Foi o jogo que esperavas Luís A equipa jogou pelas faixas Quase todo o jogo Voltou num jogo interior Com maior profundidade Os flancos são muito importantes Mas era um jogo interior Que se controla o jogo Ok Temos aqui então Décima segunda jornada Os resultados Bolonense 0 Desportivo das Aves 3 Boa Vista 0 Tondela 4 Braga 1 Marítimo 0 Nós 0 Muriarense 2 Estoril Praia 2 Passos Ferreira 0 Porto 2 Rio Aves 0 Chaves 3 Porto Imonense 0 Vitória de Setúbal 2 Sporting 0 O que é que se passa com o Sporting? O Sporting parece que tem a nossa doença Tentado só a perder agora E o Benfica 3 Vitória de Guimarães 0 Em termos de classificação Lá em cima No topo Os dois primeiros Mantém-se exatamente iguais Subiram ali Posições O Braga O Estoril E o Tondela Nós Onde é que nós estamos? E nós Temos para 16 O Boa Vista e o Moreira E o Boa Vista e o Portimonense Ainda nos vão apanhar Se isso continuar assim Ainda vamos É nós para o último Nível de confiança do treinador Continuamos a subir Agora estamos com 93% Eu não percebo Porque é que as coisas Não acontecem pessoal Não percebo Sinceramente não percebo Ok Siga Bora lá Vamos avançar E vamos Vamos ver Quem é que nos calha agora O Tondela O Tondela Que eu acho que até Não está mal classificado Não é? Sou titular Ainda por cima Tenho sido sempre titular Eu não percebo Sinceramente Não percebo E pronto pessoal Vamos chegar por aqui Se gostaram já sabem Um like, um like, um apoio Comentem, partilhem Subscreve o canal Caso ainda não o tenhas feito E amanhã Vemos aqui Para mais uma jornada Fora Contra o Tondela Jornada que eu A partir de amanhã Vou começar aqui Sem mais nem menos A pedir bola A bola vai ter que rodar mais Por mim Eu vou ter que passar mais rápido E vamos experimentar assim amanhã A ver qual vai ser o resultado Do jogo Tenho que começar a fazer mais centros Em vez de correr mais com a bola Porque eu não tenho corrida Tentar passar mais primeiro A fazer centros Não sei pessoal Há aqui qualquer coisa Que nós vamos ter que mudar E vai ser já amanhã Para experimentar A ver qual vai ser o resultado Depois do jogo Ok pessoal Vamos então amanhã com este show Contra o Tondela Até lá Fiquem bem E fui Música 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 Música